E agora eu converso com o Daniel Rodrigues, terapeuta integrativo. Boa tarde, Daniel. Muito boa tarde, Maíta. Tudo bom? Obrigada por estar aqui. Muito bem, graças a Deus. Muito prazer. Me sinto lisonjeado e imparticipável. Gente, olha só que interessante o que eu vi nas redes sociais do Daniel e achei um assunto muito bacana pra gente falar. Quem nunca ouviu, né, os adultos, alguns pais, essa frase Fui criado assim e sobrevivi. No meu tempo era assim e deu certo. E aí tem um texto muito lindo que eu não vou ler tudo, mas eu vou ler só alguns trechinhos aqui, ó. Sobreviveu, mas enfrenta problemas no relacionamento com os pais. Não consegue dizer um eu te amo olhando nos olhos. E essa frieza dói tanto que respinga na relação com seus filhos. E por aí vai, ó. Sobreviveu, mas se tornou uma pessoa violenta, explosiva com seu companheiro e filhos. E no final de tudo, eu achei muito interessante que termina assim. Toda criança merece uma infância que não precisa ser curada mais tarde. Não basta sobreviver. Nós não nascemos pra sobreviver. A gente nasceu acho que pra ser feliz mesmo, não é? Exatamente, Maíta. Os nossos relacionamentos, eles vêm condicionados daquela criança. Aquela criança que veio se relacionar com o pai e com a mãe ali. Do zero aos sete anos, a criança está numa frequência de aceitar tudo aquilo que o pai e a mãe traz como verdade absoluta. E muitas pessoas foram criadas com bastante rigidez e cobrança. E a terapia, ela vem pra complementar e mostrar o seguinte. Hoje, você cresceu. Hoje, você pode cuidar melhor de você. Olhar aquele passado de uma forma diferente. A gente não pode mudar o passado. Mas quando eu mudo o modo de olhar o passado, o passado muda. Então, essa criança que foi criada com toda essa rigidez, essa frieza, que muitas vezes nós já ouvimos isso, sim. Que às vezes os nossos pais hoje, não sei se o termo paparicá seria o correto, mas que lá atrás não era assim, né? Na minha época não era assim. Eu não fui criado assim, fui criado assim, assado e eu sobrevivi. Então, isso nos leva a crer que a criança que teve essa infância dessa maneira, ela chega depois na sua vida adulta com todos esses problemas, digamos assim, essa coisa que deixa ela mais fria, vamos dizer assim? Ela vem incondicionada em relação à rejeição, em relação à aprovação, porque o pai com crítica e a mãe com crítica pesada e muita rigidez, isso bloqueia. Isso faz todo sentido, né? Emocionalmente, eu não consigo me relacionar. Não consegue falar o eu te amo, não consegue ser carinhoso, carinhosa? Se eu não me relacionei bem com o meu pai e com a minha mãe, é um desafio eu chegar, olhar no olho da outra pessoa e falar, eu tenho afeto por você. Não, realmente sobreviveu. Sobreviveu, porém, mas, né? E muitas pessoas veem, não, eu fui criado com toda essa rigidez e me sinto muito bem. Mas quando você vai tratar emocionalmente aquele adulto que é uma criança ferida, há muitos machucados ali. E é claro, precisa-se de um tratamento para promover a sua saúde e o seu bem-estar. Só que se eu não me relacionar bem com o meu pai, meu pai não me permitiu que eu sentisse raiva, ou tristeza, ou alegria. Eu bloqueio esse sentimento. Ou chorar, né? É mesmo, chorar. Você não deve chorar. Ou você... Homem não chora, a gente sempre escuta isso, né? Tem essa máxima, tem sim. E aí esse homem vem e não sabe se relacionar. Não sabe falar sobre as suas emoções, sobre as suas sensações. E vai bloqueando, bloqueando e fala... Quando chega na terapia, fala, hum, eu estou com um nó na garganta. Daniel, e isso passa de geração para geração? Por exemplo, aquela criança que foi criada com essa rigidez, com tudo isso, né? Que não consegue expressar o seu amor, passar um carinho para o seu filho, falar um eu te amo todos os dias para o seu filho. Essa pessoa, quando ela se tornar pai ou mãe, ela vai agir da mesma forma? De início, ela diz que não. Ela fala, eu vou fazer diferente. Só que tem a energia da geração. Pode até ser que faça diferente se ela passar, talvez, por uma terapia e alguém abrir os olhos. Seria isso? Exato. A terapia, ela vai trazer uma consciência, um despertar de uma nova consciência. E quando eu falo sobre consciência, eu falo que é a compreensão total de tudo aquilo como foi. E compreender como funciona internamente. Como é você com as suas emoções? Hoje, você cresceu. Hoje, você é adulto. E você pode experienciar sensações e se sentir muito bem. E quando estiver triste, pode se sentir triste. Não é fugir de uma emoção, mas é saber identificar as suas emoções. A gente fala sobre sensações e emoções, mas a gente não aprendeu a identificar. Afinal, um estado depressivo, ele te levou naquele estado para sinalizar o quê? E o que você faz nesse estado? É quando vem um tratamento que complementa. A terapia integrativa, ela vem complementar outros tratamentos. E essa saúde, esse bem-estar, ele vem primeiro de dentro, né? Sim. Para você ter um bem-estar, você tem que estar bem emocionalmente. Agora, com a sua experiência de consultório, o que mais leva as pessoas a procurarem um terapeuta? Qual é o maior problema das pessoas, onde elas desenvolvem problemas emocionais? Muitas vezes, ele não sabe como se sente. Porque não tem esse padrão de pensar sobre a forma que se pensa. Então, quando chega lá, tem alguns mitos da terapia de o que eu vou falar para o terapeuta. O que eu vou ouvir? O que esperar de uma sessão terapêutica? Primeiramente, o ambiente acolhedor e uma troca que promove o pensar sobre a forma que se pensa. Por que você pensa dessa forma? Você está acondicionado com qual padrão de comportamento? Qual é a sua referência em relacionamento? Porque depois, no conjugal, a história se repete. Ele fala, mas o meu pai foi assim com a minha mãe. A minha mãe foi assim com o meu pai. E é esse o modo de se relacionar. Quando, na verdade, a gente pode promover um bom relacionamento. Aí eu falo sobre as bases de um bom relacionamento. E o melhor relacionamento que você pode ter é você com você mesmo. Essa é uma grande sacada de hoje. Eu não preciso de terapia. Eu posso. Eu posso cuidar melhor de mim. Eu posso ir ao terapeuta para gerenciar as minhas emoções. Olha que interessante. Olha que legal, né? Para que a gente possa encerrar esse bate-papo, porque com certeza você tem muita coisa para agregar. Muitas informações que nós gostaríamos de ouvir. Então, como o nosso tempo é curto, eu queria que você deixasse um recado, uma mensagem que você gostaria de passar para todas as pessoas. Muito bem. Procurem pensar sobre possibilidades. Não há garantias, mas há muitas possibilidades de promover a sua saúde e o seu bem-estar. Hoje você cresceu. Você pode. É um desafio? Sim. Pode haver percalços nesse caminho? Sim, pode haver. Mas há muitas pessoas que estão prontas a auxiliar a você a promover a sua saúde e o seu bem-estar. Muito bem. Mas, mais uma vez, obrigada pela sua participação e conto com você mais vezes aqui, ok? Até logo mais. Gratidão, Maita. E aí E aí E aí E aí E aí E aí